O setor de saúde suplementar foi impactado pela crise brasileira, porque de fato houve um aumento de desemprego. Com o aumento de desemprego nós percebemos que houve uma queda de usuários do plano de saúde empresarial e esse público acabou migrando para o SUS, pois não havia possibilidade, não há possibilidade de uma migração para o plano de saúde individual, tanto por escassez de oferta no mercado, como também pelo custo. Para você ter uma ideia, hoje, do total de usuários do sistema de saúde suplementar, 60% utilizam o plano de saúde empresarial. Então, de 2014 para 2016, nós percebemos aí uma queda significativa desse número de usuários. Se em 2014 eram aproximadamente 50 milhões e meio de usuários do sistema de saúde suplementar, hoje, em 2016, no fechamento do primeiro semestre, nós tivemos aí um número de 48 milhões aproximadamente, o que seria uma queda de praticamente 5% no número de usuários do sistema de saúde suplementar. Isso não impede, obviamente, que nós não tenhamos aí uma perspectiva de melhora ou de aquecimento nessa área, né? Até porque os planos de saúde, eles estão, de fato, revisando os seus procedimentos, inclusive de pagamento com relação aos hospitais. O governo também está pensando em termos de regulamentação, de criar um plano de saúde popular, né? Que atingiria, enfim, um público, esse nicho que migrou de um plano de saúde empresarial, não tem como migrar para um individual e está sendo atendido pelo SUS agora. Até porque o SUS não tem capacidade atualmente, né? Nem qualitativa, é muito menos uma capacidade quantitativa de absorver essa demanda que veio agora com a crise no país e o aumento no número de desempregados. Eu vejo no setor de saúde uma carência de PPPs, né? Nós temos alguns modelos bem-sucedidos, Salvador, Brasília, nós temos modelos em andamento no estado de Minas Gerais, modelos de andamento no setor de saúde, tanto para o hospital, serviços de diagnóstico, serviços mais gerais relacionados à saúde. Eu acho que é um modelo pouco aproveitado. Eu vejo muito mais um planejamento, uma intenção de utilizar esse modelo em nível estadual do que em nível federal, né? Como o modelo é um modelo de contratação administrativa, o requisito para que uma empresa privada, né? Possa participar de uma parceira pública privada, ela é bem parecida com o modelo de licitação, concessão, idoneidade, capacitação técnica, financeira, um plano consistente. Então, pensar nisso como um modelo de negócio, existem empresas que estão voltadas, especializadas nesse tipo de modelo de negócio, porque ele é um modelo de negócio e de longo prazo. A grande palavra que combina com compliance é transparência. Então, os hospitais, os laboratórios, os planos de saúde, eles têm adotado cada vez mais transparência nas suas relações internas e externas. Os planos de saúde com a crise econômica, por exemplo, eles têm que se reinventar, porque eles perderam, obviamente, clientela e margem. Então, eles começaram a revisar, inclusive, procedimentos de pagamento aos hospitais, porque eles percebiam que aquele modelo de FIA aberto, o hospital pediu um monte de exame desnecessário. Então, isso tem a ver com compliance, transparência, procedimento e política. E isso a gente tem visto uma preocupação, tanto de hospitais pequenos, hospitais grandes, empresas médias, familiares, multinacionais, nesse sentido, porque elas viram que isso agrega valor. Elas viram que isso, na verdade, não é aquele compliance que não pode fazer nada. Na verdade, estabelecendo procedimentos, regras e políticas, eles viram que isso gera uma economia, de fato, na empresa.